Música Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter? Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de ter. Música Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem e do que é eu. A saudade me maltrata, a distância faz sofrer. Música Se eu pudesse voar, onde eu iria pousar? Música Nos braços do meu amor, com quem eu vou ir te casar? Música 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 E quando chegar tarde, de meio anoitecer. Música A noite voar cadeira, fazer a minha oração. Música Perdi a Deus que me ouça, e faça a nossa união. Música Música